Aí galera do YouTube Bom, meu nome é Erivaldo Sou do canal J.EiPintura E esse é meu primeiro vídeo, certo? E assim A qualidade do Da iluminação vai estar ruim Certo? Mas quero que vocês entendam Futuramente vai melhorar A princípio eu estou gravando com meu celular É... Aqui nessa parede a gente está finalizando O efeito textura toque de brilho Como vocês podem ver aqui Do começo Até o final lá, certo? Foi feito, eu não gravei passo a passo Por quê? Porque hoje foi muito corrido E o tempo estava meio Nublado para a chuva, então eu não quis Fazer o começo, mas assim Aqui a textura toque de brilho, estamos finalizando O Mano Anderson Está ali em cima fazendo o retoque, a requadração Da parte de cima aqui Que a princípio não vai dar para vocês Verem, mas ele está fazendo o acabamento final E aqui foi feito Já está secando, certo? E amanhã Vamos vir lavando Essa textura toda Que é para realçar o brilho Ok? Mano Anderson aí em cima Fazendo a finalização Danilão aqui Só na assistência aqui E é toda essa parte aqui Como vocês podem ver O cara ligou a máquina aí em cima Agora vai ficar um pouquinho ruim Mas assim mesmo A obra Acontece essas coisas A cor dessa textura toque de brilho É concha do mar Certo? Então vocês podem ver Finalizando aqui Praticamente já está seca Ela vai até ali perto da porta E é isso aí Então Sou novo no canal aí Se gostou Dá um like aí Se inscreva no meu canal Que sempre vai ter vídeo aí Certo? Esse é o começo E muito mais aí E vou estar dando dica Vou estar explicando Passo a passo De algum serviço meu Ok? Obrigado e tchau